Esse é meu rio E o samba está esquentando os motores E a nossa produção sempre atenta Cida Moraes esteve lá e conferiu diretamente da cidade do samba Esse é meu rio Cida Moraes, para o Gente Carioca, hoje invadindo o portal do samba Vocês estão achando que a gente está em fevereiro? Não estamos não! Estamos no final do ano, mas a alegria impera no Gente Carioca E vamos comprovar isso, vamos levar até você O samba, hoje está tendo a escola de crianças chamada Pimpolho Vamos que vamos! Portal do Carnaval, hoje acontecendo aqui na cidade do samba E com certeza você está querendo se imaginar Essa alegria, essa impressão, essa cor É o que está acontecendo agora Vem que vem! Brasileiríssimas, carioquíssimas É, gente, aqui ó Já disse, Portal do Carnaval Poxa, ninguém vai prestar atenção no que eu estou mostrando aqui, né? Dá um look aqui na morena, na mulata Que não é para tirar do mapa Essa outra aqui também, ó Ó, meu Deus! Deve ter para lá de 1,80 Bom, vocês estão fazendo parte de um portal novo Que está inaugurando hoje Cadastrando as pessoas para o Carnaval O que você está achando disso? Ah, eu estou achando uma maravilha Esse portal tem uma importância muito grande dentro do mundo do Carnaval, né? Informa as pessoas sobre o que está acontecendo Bota todo mundo por dentro Nos assuntos do Carnaval, esse site, esse portal vai fazer um sucesso tremendo Pode ter certeza Portal do Carnaval, sucesso na certa Porque até mesmo as pessoas que não conhecem Passar a conhecer os projetos Que o samba tem isso também Não é só o samba no pé Tem os projetos que são parceiros, entendeu? Cláudia Silva é o link do momento do Carnaval Porque tem tudo a ver turismo E o Tour, a Prefeitura do Rio faz parte desse projeto O Portal do Carnaval Que é um projeto muito interessante É um projeto que vai mostrar para o mundo todo A mão de obra qualificada que existe no samba Não é só chegar e assistir o samba São profissionais, são costureiras São sambistas, são ritmistas São dançarinos São todo tipo de pessoa que trabalha E profissional que trabalha no Carnaval Então o Portal do Carnaval vai ser uma porta muito importante De trabalho para milhares de pessoas Que hoje vivem do Carnaval E isso é muito importante Isso faz parte da economia da cidade Isso faz parte do dia a dia da cidade Tem milhares de pessoas que vivem do samba E sustentam suas famílias com samba E elas podem melhorar ainda mais o padrão de vida delas Com esse tipo de trabalho O Portal do Carnaval vem num momento muito bom Conta um pouquinho como é que foi essa emoção De ser homenageado e ser o primeiro a se cadastrar Aqui no Portal do Samba Poxa, é uma emoção muito grande Muito grande Meu coração está feliz em ver esse reconhecimento De vocês Da Liga das Escolas de Samba As outras escolas que vieram Me dando as flores em vida E essa festa tão bonita A gente vê a sinceridade, a honestidade, a alegria No semblante das pessoas Provando mais uma vez Que o nosso samba está no lugar que ele merecia Foram vendo que é uma cultura popular Bonita, pura, simpática A alegria do povo E o povo precisa de alegria São 365 dias no ano Mergulhado em desenganos Quando chega no Carnaval Vamos estravazar Vamos brincar Vamos cantar Então as escolas de samba Tem a sua parte aí O Paulo da Portela Cartola Que correram de polícia Isso que a gente queria falar Antes o senhor corria da polícia Agora a polícia Corre para o senhor Para abrir a aula Abre o caminho Para elas passarem Porque Está aí os barracões cheios Pessoas trabalhando Está aí as redes hoteleiras Está aí lucrando Está aí o Brasil Com o melhor carnaval do mundo As escolas de samba Tem uma grande partícula nisso E vocês Dando essa força aí Sem vocês também Nada aconteceria A imprensa E as pessoas que amam verdadeiramente O samba Que é o nosso patrimônio Com certeza Graças a Deus Muito obrigado Obrigada Dá um beijo aqui Vamos terminar Você merece Obrigado E assim que acontece Essa é a banda Do cordão do Bola Preta Olha só Aqui é bombando mesmo Da chupeta Uhul Jorge Castanheira Como é que você se sente? Poxa Pleno Meio do ano Esse carnaval rolando aqui E o portal Começando a bombar Hoje Cadastrando Um dos veteranos Lá da Portela Não é isso? Não Nós estamos cuidando No portal Para cadastrar Todos os profissionais Ligados ao carnaval do Rio de Janeiro E isso vai certamente Colocá-los na vitrine E ajudar E a fazer A apresentação E ao mesmo tempo Permitir que eles Estejam Acessíveis Para qualquer setor Do teatro Do cinema Do carnaval E de todas as estruturas Com os profissionais Que já trabalham No carnaval do Rio Isso é uma forma democrática De divulgar Todos que trabalham No carnaval É Esse é o objetivo Do portal E hoje é o lançamento Aqui na cidade de Samba Obrigada Obrigado a vocês Bom gente Muito samba no pé Muito azul e branco Muito vermelho Muito roxo Muito amarelo É isso Nosso samba É cor É contágio E se você Ainda não teve oportunidade De acessar O portal do samba Faça o já Porque a gente carioca Já fez Já chegou Já mostrou Já conferiu Levou pra você Contigo agora Resco E assim chegamos ao final Lembrando que sempre As quintas-feiras É minha noite No canal 14 Anete Um programa inédito Com vários horários Subsequentes E lembrando que Círia Moraes Já estará de volta De Los Angeles Com matérias inéditas Pois é gente Como estamos na primavera Vamos dedicar O programa de hoje A Matheus Solano Que está excelente Novela Da Rede Globo Uma hora das 21 horas Matheus Matheus Como faz um cara Meio dedilizante Tem tudo a ver Com as flores Da primavera É pra você Matheus Solano Esse grande ator Nosso programa Gente Queiroca Semana que vem tem mais E hoje E hoje foi diretamente Da Flora Santa Clara Beijão O Cristo Retentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paqueta, Jacarepa, Guar Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Vila, Paulinho da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Chope Gelado Vasco e Botafogo E Fla-Flu pra mim É sagrado Carnaval É festa e fantasia Mulata, samba, poesia O Cristo Retentor Sempre vou E não perca toda quinta-feira Meia-noite Gente Carioca Porque com certeza é o programa Que você não pode deixar de assistir Não vá pra cama sem ele Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Ótica Premium Aqui você encontra qualidade Bom gosto e excelência no atendimento Com as melhores lentes e armações do mercado ótico Buscamos precisão técnica nos nossos serviços Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 2523-1971 Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017